Bom dia, que horas são? Bom dia, gente, tudo bem? Hoje são 10h40, hoje é dia 10 de setembro, eu e minha mãe estamos vindo para a boot fair, para sair da escola agora, e eu não sabia que eu ia, eu nunca fui para a boot fair, então vocês vão ver o vídeo, eu vou gravar para vocês, eu não comecei a seguir o ambiente, porque eu não sabia, eu descobri agora, mas a gente não, tá bom? Gente, são, acho que vai dar meio dia, a gente está aqui na Liberdade, no BK, e a gente vai comer, porque lá tudo é mais caro, é já comer aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?